que coisa bonita, olha a praia, nem eu saio do banho, eita que coisa bonita, olha o outro filho também que coisa linda, vem cá, anjinha, tá vendo que eu sou sua mamãe, tá vendo? tava falando aqui pra eles, não tem nada a ver, a gente ia embora, vai pra onde esse executivo? pense em riqueza, pense em riqueza, vai pra onde? vai pra onde? vamos se despedindo desse paraíso menina, mas foi bom demais, viu? pense como foi bom, porque eu colhei aqui o pompom aqui, tem outro pompom lá também, até a próxima, né minha gente? ai, naquela checada pra ver se a gente não esqueceu nada, né minha gente? já fui no quarto de Sofia também, não tem nada quarto de Nicolas também, nadinha ouvido pra irmãinha nadinha também, aqui tá tudo limpo, que a gente lavou aí a gente deixou aqui só pra mulher, ai chega tá um cheiro pra moça quando vir, ela só colocar mas tá tudo limpinho, tá tudo lavado mas tá tudo certo graças a Deus ai e é isso vamos casa incrível, tudo incrível, meu Deus do céu, foi muito bom muito, muito bom, muito obrigada Rose por disponibilizar sua casa mais uma vez, porque já é a segunda vez que a gente fica aqui na casa da Rose que eu fico na casa da Rose, já é a segunda vez e só tenho a rasgar elogios mesmo pela casa, por tudo né, casa maravilhosa, ótima localização, como disse a vocês bem perto do mercado, bem próximo a Disney também, vale super a pena você que tá vindo pra Orlando tá procurando uma casa de férias pra vir com a família chama a Rose daqui antes de irmos embora voltando pra Boston mas quero dizer uma coisa foi excelente maravilhosa essas férias dada por nossa filha Suana e aqui a gente sai contente alegre, feliz mas também no mesmo instante um pouco triste porque passou muito rápido mas o importante é que a gente se divirteu a gente sorriu a gente brincou a gente agradeceu principalmente a Deus por tudo que tem feito por nós e a vocês todos que estão aqui junto conosco muito obrigado que Deus abençoe e um bom domingo paião já tá cheio de dor hoje dor nas costas dor no corpo ele falou que já tá doendo tudo do fio do cabelo até a ponta do pé tu crê no negócio desse passou esses 10 dias todo dia sem dor nem ele dizia assim nada nada, nada, nada agora tá com dor em tudo amor a dor já voltou para o corpo todinho amei minha pulseirinha que Sofia me deu olha que coisinha linda minha gente linda e pesadinha viu muito bonitinha gostei vou ficar na casa da Rosa aqui na garagem tem carrinhos de bebês também minha gente até duas culé enorme aqui ó tem também e aí gostou já tô pensando sem voltar já fica triste já minha gente amei foram dias incríveis incríveis mesmo que nunca a gente vai esquecer né não nunca tô esperando melhorar a internet pra postar tem tanta fonte pra postar esse ano todo que a gente tá aqui essas foram as melhores férias foi com certeza foi as melhores férias foi muito bom muito 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 intenso muito intenso do início até o fim foi muito bom foi tão intenso mas interessante parece que a gente não cansava né não porque era muito expectativa e a gente tá bem a gente não tá cansado não não a gente tá tranquilo e olha que a gente tá com tão cedo hoje o pai fez muita coisa né foi muito bom foi maravilhoso sem palavras era uma coisa até que eu ia comentar porque quando eu vim pra cá antes de eu vir pra cá aí muita gente até falou assim no direto nossa se você vai pra Disney você vai se cansar mais você vai voltar mais cansado você vai precisar tirar as férias das férias mas eu tava falando só que o que que acontece a gente foi pro parque da Disney em 3 dias seguidos vamos pra o é não Animal Kingdom Aquático e o Mask Kingdom é fomos um atrás do outro né aí o que acontece não cansa por quê? porque tem guia e quando tem guia ele facilita muito pra você ele pega carrinho ele já agenda o seu almoço ele pega as filas mais rápido a gente não enfrenta aquelas filas quando a gente olhava quando a gente passava assim e olhava a fila que a gente ia ter que enfrentar a gente ficava aliviado porque a fila é de dar a volta a gente se programou pra vir né o que é importante também quando você faz uma programação porque por exemplo a gente viu através também os parques da Disney foi através da Disney só pra você e tem a facilidade por exemplo faz 10 meses que a gente tá programando tem a facilidade de você entrar em contato com o Azul que é a dona da agência e você ir pagando até o dia da sua viagem aí nesse pagamento você pode intuir o guia o que não vai descansar e é perfeito pra quem tem criança e a melhor coisa você vai brincar o parque todo 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 a gente chegou no Animal Kingdom de uma hora da tarde de uma e meia da tarde porque fecha as sete horas da noite a gente acabou tudo pontualmente a gente brincou o parque inteiro inteiro então assim uma programação é muito importante já é a terceira vez que eu venho e todas essas vezes eu vim através da Disney só pra você porque tem essa facilidade de você pagar né se a gente fosse programar pra fazer uma viagem por exemplo daqui pro final do ano pra romper o ano aqui por exemplo né a gente tem como fazer isso porque a gente se programa agora vai pagando a gente vai calculando pro pessoal fazendo aquele pagamento ali mensal quando você vê no dia da viagem já tá tudo certo já tá tudo pago já tá tudo bem programado né amor isso mesmo e fica uma coisa pré-organizada você não tem estresse você não tem dor de cabeça você sai assim ó tranquilo tranquilo a gente veio uma vez só pra Universal na época da pandemia sem saber de nada foi foi um terror foi um terror a sorte da gente foi que não tinha aquele público aquela massa mesmo tinha não aí depois depois disso nas outras vezes na verdade eu já vim quatro vezes né nas outras vezes só foi através da Disney só pra você foi muito bom chegamos no aeroporto já deixamos o carro aqui no estacionamento né daqui a pouco a equipe da Marine Carleton vem recolhe o carro né e a mesma coisa quando você vem pra cá você encontra o carro também no estacionamento é uma facilidade minha gente muito bom eles agora tem filial também lá em Miami né ou seja se você vem pra Orlando e se o aparado sua última aparada for lá em Miami você pode ir com o carro e deixar lá em Miami que eles recolhem lá também entendeu os carros da Marine Carleton são os melhores carros de aluguéis pra quando você vem de férias tem convencíveis tem esse aqui ó tamanho família maravilhoso que nos acomodou muitíssimo bem pode ir eu tô tirando foto também vai ali agora todo mundo vai vai não pode ver uma parede pintada lá vai viu deixa eu falar pra vocês uma história chocante que eu escutei quando eu tava aqui em Orlando relacionada aos parques da Disney viu todo cuidado é pouco eles o pessoal aqui informa muito que o alerta Amber né ele desperta demais no telefone lá em Boston há 7 anos que eu tô morando aqui a gente só viu o alerta Amber foi acionar no telefone uma vez o alerta Amber ele é acionado quando se raptam crianças quando crianças desaparecem né aí os telefones os meios de comunicação eles começam a dar notícia pra tudo que é canto pra acharem a criança mais rápido possível até que é que quando aconteceu isso lá em Boston né onde a gente mora acho que mais ou menos uns 3 anos atrás foi com a criança indiana encontrar assim rapidinho graças a Deus mas vê só o parque da Disney é imenso gente é muito grande muito muito grande e a todo tempo tem muita criança né e tem crianças soltas também que se eu vi eu vi se pegar na mão assim de uma criança e fosse embora no meio da multidão o responsável pela criança nem vê se tiver aí com descudo assim nem vê e a gente ficou sabendo que uma pessoa acho que de Natal veio com a família passar as férias aqui né em Orlando e foram para o parque da Disney e a menina sumiu dentro do parque da Disney por um descuido leve que os pais deram graças a Deus deu tempo deles avisarem né a segurança tudo direitinho dentro do parque mas e encontraram a menina e quando encontraram a menina encontraram a menina desacordada com roupa de menino e com cabelo todo raspado dizem que aqui nessa região aqui em Orlando é muito comum né de criança muito muito comum e que a todo tempo assim direto toca no telefone um alerta Amber né não é uma coisa tipo assim que raramente acontece mas que acontece com frequência então todo cuidado é pouco minha gente em qualquer lugar né não é só relacionado aqui não é em qualquer lugar mas isso aí essa história realmente ela me chocou né e porque dizem que acontece muito isso dentro lá dos parques da Disney que eles mesmo abafam né por causa do nome que é muito forte que é muito grande né mas todo cuidado é pouco entendeu preste atenção isso seja em parque público ou qualquer lugar né mas fica alerta porque eu fiquei com medo depois que eu tô repassando pra vocês que eu tô repassando que eu tô repassando Tchau.